E o esporte vai enfrentar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Sorteio foi realizado esta tarde, transmitimos aqui no canal e esse vídeo é para analisar quem pega quem e onde. É uma atualização geral sobre a Copa do Brasil. Senta, vai pegando aquela pipoca. Ah rapaz, teve um amigo que segue aqui o nosso canal que disse que não aguenta mais pipoca. Mas tem gente que aguenta, viu? Então só para você, pega um sorvete que eu volto já. Olá meus amigos ligados aqui no nosso canal WA Repórter 100. Grande abraço para todos vocês. Voltamos com mais um conteúdo nesse dia cheio de conteúdos e vídeos aqui para você. É rapaz, meu boa tarde, meu boa noite, meu bom dia. Onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita opinião e informação. Opinião sem ficar em cima do muro. E aí, torcedor do esporte, dentro das possibilidades, eu até vou dizer uma coisa a vocês, viu? O Atlético é mil vezes melhor do que o esporte. Mas vamos botar melhor que o esporte. Agora, de pegar Palmeiras e Flamengo é melhor pegar o Atlético Mineiro. Depende do ponto de vista. Mas eu vou analisar todos os jogos para vocês a partir de agora, depois que você fizer isso aqui. Deixa o like. Quem não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é a possibilidade de você ajudar no Pix, este repórter, este canal e qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade no Pix, no QR Code, aqui na tela tem um endereço, welaraújo.hotmail.com Este endereço de Pix fica aqui, na descrição de todos os nossos vídeos. E vocês sabem que quem ajuda, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Deixa eu agradecer aqui ao Aloysio M. Rolim. Muito obrigado, Aloysio. Muito obrigado, importante a sua colaboração. Agradecer também aqui ao Sherry P. Suárez. Muito obrigado, meu amigo. Eu não sei nem se o seu nome é Sherry ou Sherry. Mas mesmo assim, de coração, muito obrigado por mais uma colaboração aqui no canal WA Repórter 100. Isto dito, vamos brincar aqui de analisar, bora? Eu e você? O que você não concordar, você escreve aqui no canal e deixa a sua opinião, tá certo? Bom, vamos aos confrontos da Copa do Brasil depois de sorteio e de transmissão que fizemos nesta quarta-feira, no período da tarde. Vou colocar aí na tela, gente. Terceira fase, tá aí na tela. Primeiro jogo, Grêmio e Operário. Grêmio e Operário. O Operário de Ponta Grossa. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a vocês. O segundo jogo de volta. É, rapaz. Grêmio e Operário. Ah, você quer saber se vai ser jogo duro, se não vai ser jogo duro? Olha, eu acho que o Grêmio passa. Acho que ganhando os dois jogos. Essa é a minha opinião. O Bahia joga a primeira em casa e depois vai lá pra Criciúma. Criciúma, vocês sabem que é carne de pescoço lá com o Tenkat lá no sul, né? É, rapaz. Acho que o Bahia passa. Depois eu faço outra análise sabendo os resultados do primeiro jogo. Porque aí pode mudar muita coisa. Por exemplo, um mandante favorito perde em casa, o bicho pega no segundo jogo, né? O Bahia favorito. Porém, porém, se for pra Criciúma, doutor, com empate, o bicho pega. O bicho pega. O primeiro jogo será entre Fluminense e Sampaio Correia. Aí vocês têm que concordar comigo, né? É lapada cá e lá. Sampaio Correia. Bragantino e Souza da Paraíba, rapaz. Eita, o Braga vai conhecer a terra dos dinossauros. Jogo duríssimo, mas o Bragantino passa, na minha visão. Depois estaremos Cuiabá e Goiás. Olha aí, um jogo carne de pescoço. Não dá pra taxar favoritismo num tipo de jogo desse. Cuiabá e Goiás, pra mim, sem favorito. Queria saber a opinião de vocês, obviamente. Botafogo e Vitória. Aí é o seguinte, gente. Aí é o seguinte. Se o Botafogo mete uns dois no Vitória, passa. Se um, um a zero é perigoso, levar uma rebordosa lá em Salvador. Se for empate, o Vitória vira favorito. Pra mim também é um jogo imprevisível, Botafogo e Vitória. Porém, vamos lembrar que o jogo da volta é do Vitória. É do Vitória. Fortaleza e Vasco. Eu vi alguns colegas dizendo assim, ah, o Fortaleza tá lascado com o Vasco. Eu não vi nada nesse Vasco não, minha gente. É um bom time. Prio. Fortaleza também. Então, não vejo favoritismo agora. Pesa o quê? Pesa decidir em São Januário. Vocês sabem por quê, né, gente? Não tem nem um menino aqui não, né? É, vocês conhecem. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Flamengo e Amazonas. Pronto. Era tudo que o povo do Amazonas queria. Era ver o Flamengo. Flamengo. Duas lapadas. Sem muita conversa e muita autógrafa. Muita autógrafa. Vamos pro lado direito da terceira fase. São Paulo e Águia de Marabá. Querem ainda minha opinião? É sério? Lapada lá e cá. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Ali tá tudo em casa, né? Querem minha opinião? Não, não querem. Porque já sabem que vai ser Palmeiras. Atlético do Paranaense e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Primeiro jogo em Curitiba, uns 4x0. Aí manda o reserva lá pra Ipiranga com todo o respeito. 4x0 de todo o respeito é brincadeira. Internacional e Juventude, rapaz. O Inter, que não foi pra final, vai encarar o vice-campeão gaúcho. Eu dar favoritismo pro Internacional? Sinceramente, dou não. Terra a terra, jogo da mesma cidade. Inter é melhor. É, agora o Juventude foi pra final, meu véi. Dou não. Dou favoritismo ao Internacional não. Pelo detalhe que são os dois dali. Aí a diferença diminui. O pau come no centro. É bronca. É bronca jogar lá na casa do Juventude em Caxias. Olha outro jogo equilibrado aí, minha gente. Ceará e CRB. Ceará e CRB. Primeiro jogo. Ceará e o CRB estratégia, né? Do Daniel Paulista. Sem prognóstico também. Duríssimo. Vai depender muito do primeiro resultado. Pra gente dar uma cravada aí no que vai ser esse clássico do Nordeste. Ceará e CRB. Corinthians e América de Natal, Atlético de Goiás e Brusque e Atlético Mineiro Esporte. Eu falo depois da vinhetinha. Pra você deixar o like. Pra você se inscrever no nosso canal, é meu convidado. E pra você apertar o sininho pra receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo. Que você pode e tem a oportunidade de incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. O endereço do Pix está aqui. Na descrição, em todos os nossos vídeos. O WELAraújo.com Bom, antes de falar aqui desses três jogos. Da minha previsão desses três jogos finais aqui da Copa do Brasil. Eu recebi uma notícia hoje que eu queria compartilhar com vocês, gente. Olha aí na tela. Segundo a coluna do Flávio Rico, do R7, está rolando uma confusão sobre os direitos de transmissão da Série B do Brasileiro. Olha o detalhe, viu? O principal ponto de discussão se dá pelo Esporte TV Premiere entender que comprou jogos exclusivos. Mas a CBF vendeu os direitos de streaming para o GOT, que exibe partidas de graça pelo YouTube. Além dos canais da Globo e do GOT, a TV Brasil, emissora estatal do governo federal, também terá direito a exibir quatro jogos por rodada. É a bagunça, né? É a bagunça. Bom, vamos lá. Corinthians e América de Natal. Vocês querem minha opinião? É sério? Todo respeito aos meus amigos do América, mas é lapada lá e cá. Atlético Goianiense Brusque. Não vou dar pitaco nesse jogo. Para mim é jogo duro, mesmo o Atlético Goianiense sendo melhor. Sendo melhor. Vai depender, esse tipo de jogo aí, vai depender muito do segundo jogo. Do primeiro jogo. Empate. Aí ganhar lá do Brusque é bronca, minha gente. É bronca. E o jogo que a torcida do Esporte está esperando eu falar, né? Olha, claro que o Atlético Mineiro é favorito para a classificação. Mas este jogo especificamente, por ser lá o primeiro jogo e o segundo aqui. Aqui, preciso falar também que o Cancão pia. O Cancão pia, meu amigo. Então, Atlético 3x0 lá, acabou. Acabou. Lasca a soço. Mas se o Atlético ganha lá com um gol de diferença, aqui, 45 mil pessoas na Arena Pernambuco. As melhores partilhas que eu vi do Esporte nessa temporada foram contra times. O Fortaleza do Esporte jogou muito empate aqui, né? O Ceará não está essa coisa não, mas engoliu o Ceará. E, obviamente, há esperança se não levar uma traulitada grande no primeiro jogo. Se não levar uma traulitada grande no primeiro jogo. Mas o Hélito, o que é traulitada grande? 3x0, 4x0. 2x1. 1x0 o Esporte chega vivíssimo. Mas muito vivo no jogo da volta. Com 45 mil rubro-negros e uma grana preta entrando nos cofres do Esporte. Bom, eu não sou o dono da verdade. Eu dei apenas a minha opinião. Mas é muito importante, assim que eu terminar esse vídeo, você dar a sua opinião. Pega a tabelinha aí e discorda, concorda. Me diz aí. Vai ser diferente do que eu acabei de falar ou não? Toco a bola para você. Você devolve a bola para mim deixando o seu comentário aqui no canal WA Repórter 100. Saúde acima de tudo. Saúde acima de tudo.